Música 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 Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Um bom início de tarde para você querido devoto, querida devota Você que se faz presente hoje aqui no Santuário Nacional Seja muito bem-vindo As boas-vindas damos a você que reza e celebra conosco pela rede Aparecida de Comunicação Hoje dia 12 de agosto, dois meses para celebrarmos a festa da Padroeira do Brasil E hoje dia 12 é o dia oracional mariano aqui no Santuário Nacional Dia de rezar, dia de celebrar com muita alegria em sintonia com a novena, com a festa de Nossa Senhora O tema da nossa missa hoje, sendo o mês vocacional, só podia ser Maria, a Mãe das vocações Nossa Senhora, a Mãe de todos nós, a Mãe das nossas vocações Nossa Senhora que intercede, que pede a Jesus para que haja boas, santas vocações Leigas, religiosas, sacerdotais, para o serviço em nossa igreja Maria, ensinai-nos que vocação é graça Ensinai-nos que vocação é missão Sintonizados com o tema da novena deste ano Nós queremos celebrar com fé Por isso, com alegria, vamos acolher o Padre Catalfo Que é o nosso reitor Os ministros do altar Cantando bem bonito o cântico inicial Virgem Mãe Aparecida Sobre o chão de nossa vida Sobre nós e nosso lar Virgem Mãe Aparecida Nossa vida e nossa luz Paz e amor do bom Jesus Paz e amor do bom Jesus Peregrinos, longes terras Caminhamos através De altos montes e altas terras Para vos beijar os pés Virgem Mãe Aparecida Nossa vida e nossa luz Maria, ensinai-nos que vocação é graça Graça é missão A graça de Deus Que nos impulsiona Nos encaminha a uma missão O Santuário Nacional Com o projeto Aparecida Pelo Brasil É um projeto missionário É um projeto de uma igreja em saída E hoje temos aqui Nossos queridos representantes Da família dos devotos Que irão levar para as suas casas Para as suas famílias Para as suas comunidades Suas paróquias A capelinha missionária Para meditar o Evangelho Para ouvir a palavra E para participar mais intensamente Da devoção a Nossa Senhora Que nos liga sempre a Jesus E agora meus queridos Olhando aqui para este corredor Do nosso Santuário Nós vemos ali a querida imagem Da Senhora Aparecida Que vem até nós Cantemos com fé Maria Ensinai-nos que vocação É graça e missão Ensinai-nos que vocação É graça e missão Maria Ensinai-nos que vocação É graça e missão Ensinai-nos que vocação Ensinai-nos que vocação É graça e missão De vosso Santuário Aparecida Maria Ouve nossa voz É festa, é luz, é graça recebida Maria Ouve nossa voz Maria Saudando Nossa Senhora Com uma grande salva de palmas Ensinai-nos que vocação É graça e missão Ensinai-nos que vocação É graça e missão É graça e missão É graça e missão Maria Maria Ouve nossa voz Ser sal, fermento, ilusão Com uma grande salva de palmas Maria Ouve nossa voz Maria Ensinai-nos que vocação É graça e missão Ensinai-nos que vocação Ensinai-nos que vocação É graça e missão Já no comecinho da missa nosso querido padre Mauro Vilela lembrava que hoje celebramos com alegria o dia oracional mariano e daqui a dois meses nós estaremos com muita alegria celebrando a grandiosa festa de Nossa Senhora É com este júbilo com esta alegria que nós saudamos todos vocês devotos, representantes da família dos devotos, peregrinos viemos visitar Nossa Senhora e o seu santuário e neste dia oracional mariano queremos que a nossa prece a Nossa Senhora chegue aos céus nossa oração de gratidão muito obrigado ó Mãe de Deus por tudo aquilo que somos por tudo aquilo que temos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Reunidos no amor de Cristo já no início da nossa celebração com muita piedade coloquemo-nos uma vez mais nas mãos do Senhor suplicando a Ele o perdão de todas as nossas faltas eu confesso a Deus e a vós irmãos tantas vezes peguei não fui fiel pensamentos e palavras atitudes ou missões por minha culpa tão grande culpa amém peço a Virgem Maria nossa Mãe e a vós meus irmãos roguês por mim ó Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão por seu amor tão grande amor Senhor piedade Cristo piedade tem piedade ó Senhor Senhor piedade Cristo piedade tem piedade tem piedade ó Senhor Deus eterno e todopoderoso cheio de ternura e de bondade tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna amém glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai todopoderoso nós nos louvamos nós nos bendizemos nós nos adoramos nós nos glorificamos nós nos damos graças por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho 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 Ingênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo acolhei a nossa súplica Vós que sais da direita do Pai tem de piedade de nós só Vós sois o Santo só Vós o Senhor só Vós o Altíssimo Jesus Cristo com o Espírito Santo na glória de Deus Pai Amém Oremos rezamos nesta Eucaristia por todas as intenções que foram pedidas para a missa de hoje de um modo muito especial rezamos por você que faz parte da família dos devotos pelos nossos queridos representantes que conduzem a esperança de Aparecida mensagem de Aparecida e do seu santuário a tantos lugares do Brasil e do mundo Deus eterno e todopoderoso a quem ousamos chamar de Pai dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança que prometestes por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém 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 Leitura do Primeiro Livro dos Reis Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus O profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor Porque o Senhor vai passar Antes o Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte Que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos Mas o Senhor não estava no vento Depois do vento, houve um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto Passado o terremoto, veio um fogo Mas o Senhor não estava no fogo E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio De uma leve brisa Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto Saiu e pôs-se à entrada da gruta Palavra do Senhor Graças a Deus Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder Quero ouvir o que o Senhor irá falar É a paz, ó Senhor, é a paz É a paz que Ele vai anunciar Está perto a salvação dos que o temem E a glória habitará em nossa terra Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder A verdade e o amor se encontrarão A justiça e a paz se abraçarão Da terra brotará a fidelidade E a justiça olhará nos altos céus Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder O Senhor nos dará tudo o que é bom E a nossa terra nos dará suas colheitas A justiça andará na sua frente E a salvação há de seguir os passos seus Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade E a Vossa salvação nos conceder Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos Não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade Apoiado no testemunho do Espírito Santo E da minha consciência Tenho no coração uma grande tristeza E uma dor contínua A ponto de desejar ser eu mesmo Segregado por Cristo Em favor de meus irmãos Os de minha raça Eles são israelitas A eles pertence a filiação adotiva A glória As alianças As leis O culto As promessas E também os patriarcas Deles é que descende Quanto a sua humanidade Cristo O qual está acima de todos Deus Bendito para sempre Amém Palavra do Senhor Graças a Deus Todos em pé Vamos aclamar o Santo Evangelho Cantando Aleluia 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 Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu espero em sua palavra Osana, ó Senhor Vem me salvar Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Depois da multiplicação dos pães Jesus mandou que os discípulos Entrassem na barca E seguissem a sua frente Para o outro lado do mar Enquanto ele despedia as multidões Depois de despedi-las Jesus subiu ao monte Para orar a sós A noite chegou E Jesus continuava ali Sozinho A barca, porém Já longe da terra Era agitada pelas ondas Pois o vento era contrário Pelas três horas da manhã Jesus veio até os discípulos Andando sobre o mar Quando os discípulos o avistaram Andando sobre o mar Ficaram apavorados e disseram É um fantasma E gritaram de medo Jesus, porém, logo lhes disse Coragem Sou eu Não tenhais medo Então Pedro lhe disse Senhor, se és tu Manda-me ir ao teu encontro Caminhando sobre a água E Jesus respondeu Vem Pedro desceu da barca E começou a andar sobre a água Em direção a Jesus Mas quando sentiu o vento Ficou com medo E começando a afundar Gritou Senhor Salva-me Jesus logo estendeu a mão Segurou Pedro E lhe disse Homem fraco na fé Por que duvidaste? Assim que subiram no barco O vento se acalmou Os que estavam no barco Prostraram-se diante dele Dizendo Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus Palavra da salvação Glória a vós Senhor A nossa saudação O nosso carinho Sempre especiais A todos vocês Peregrinos Devotos De Nossa Senhora Com muita alegria Celebramos hoje O dia oracional Mariano E daqui a dois meses Nós estaremos Celebrando a grandiosa festa De Nossa Senhora Aparecida E para todos nós Que visitamos Nossa Senhora E o Seu Santuário Encontramos aqui Ao redor do altar Do Senhor A companhia Sempre especial De Maria A nossa Mãe A Mãe de Deus Para este ano A novena De Nossa Senhora Nos traz um tema Nos traz um tema Muito especial O tema foi construído Em forma de súplica O tema diz assim Maria E ensinai-nos Que vocação Vocação é graça É graça e missão Vocação é sempre serviço Serviço na igreja Serviço a favor Dos pequenos Dos pobres Serviço para Deus E todos nós Que amamos A igreja Vivemos Para servir a Deus Para fazer o bem A caridade Deve ser sempre O gesto concreto Das nossas vidas E o tema da novena Deste ano Nos faz pensar Que Vocação e graça São presentes Que Deus nos oferece É Ele que nos chama Nos chama para visitar Nossa Senhora E o Seu Santuário Nos chama A viver a fé Nos chama As experiências Mais profundas De Deus E as leituras De hoje Também falam disso Das profundas Experiências De Deus Na vida De homens E de mulheres Da Bíblia A primeira leitura É um trecho Belíssimo Que nos fala Da vocação Do chamado De um dos maiores Profetas De todos os tempos É assim Que São João Crisóstomo Se refere Ao profeta Elias Que viveu No século Nono Antes de Cristo São João Crisóstomo Fala que o profeta Elias É o pai Dos profetas E o povo Da Bíblia Guardou a memória Do profeta Elias Com muito carinho Por vários motivos Talvez Talvez Principalmente Porque ele Também Teve muito medo O profeta Elias Numa palavra Queria que o verdadeiro Deus Fosse realmente Amado E adorado E sempre E sempre combateu Os falsos Deuses O profeta Elias Vivia num mundo De grandes Idolatrias Hoje também Temos muitas Idolatrias O dinheiro A ganância O desejo De ter De mandar O autoritarismo Tudo isso São ídolos Que nos afastam Da verdadeira Experiência De Deus Mas naquela época O profeta Elias Combatia Sobretudo Os falsos Deuses E os sacerdotes De Baal Manifestando Que Só o Deus Verdadeiro Merece De fato A nossa atenção O nosso carinho E o profeta Elias Ficou na memória Do povo da Bíblia Como a imagem De um grande profeta E o trecho Que nós ouvimos hoje Da primeira leitura Nos mostra Que depois De uma longa caminhada De uma caminhada De conflito De falta de esperança O profeta Elias Efetivamente Faz a sua Grande experiência De Deus Que não vem No terremoto Nem no vento Forte Nem no fogo Mas numa brisa Mansa Porque é assim É na Descrição Do dia a dia Nas coisas Pequenas Do nosso cotidiano Que Deus De fato Se manifesta Às vezes A gente tem A impressão De que Deus está longe Distante Ausente Não Observe Os detalhes Da sua vida As pequenas Coisas Observe Os pequenos gestos Que acontecem Ao redor Da sua vida E você vai ver Que Deus está ali Ao seu lado Te amparando Te dando Força Foi assim Com o profeta Elias É assim Com todos nós E no evangelho De hoje Mais uma vez Jesus Acalma O mar E os ventos Bravios Porque não é Na violência Das ondas Não é Na violência Do vento Que Deus Se manifesta Deus se manifesta Na delicadeza Do dia a dia Nos gestos Simples De quem faz O bem De quem promove A vida É assim Que Deus Se faz presente É assim Que Deus Vem Ao nosso encontro Na época De Jesus E muitos séculos Antes dele O mar Era símbolo Do pecado Do mundo Do inimigo E as grandes mitologias Que incluíam até Os monstros marinhos O Leviatã Imaginavam que o mar Era o lugar Do demônio Jesus Está Num grande lago No mar Da Galileia Com seus apóstolos Com seus discípulos E ele caminha Sobre o mar Ordenando Aos ventos E a tempestade Que se acalmem São Mateus Certamente Faz isso Para mostrar Que Deus Tem o poder De vir Ao nosso encontro E de nos estender A mão Assim como fez Com Pedro E a fé De Pedro Quer ser também A nossa fé Uma fé Que supera As dúvidas Que supera A confusão Mas que confia Profundamente Na graça E no amor De Deus E para terminar Uma palavrinha Sobre o dia Doze De agosto Hoje Nós estamos Exatamente Há dois meses Da grandiosa Novene festa De Nossa Senhora E nós nos reunimos Aqui Ao redor Das nossas Capelinhas Na companhia Dos representantes Da família Dos devotos Porque queremos Fazer um convite Muito especial A todos vocês Que amam Nossa Senhora Celebrem Conosco A novena E festa De Aparecida Vivam A alegria De fazer parte Da família Dos devotos Desta família Que reza Que evangeliza Que constrói O santuário A casa Da mãe Aparecida É verdade Que nem todos Poderemos Estar aqui No dia Doze De outubro Nos acompanhe Através Da TV Aparecida Nós queremos Que você Transforme A sua casa O seu lar A sua família Num verdadeiro Santuário E queremos Que você se una A nós Nessa alegria De evangelizar Na alegria De viver Fazendo O bem E que nós Possamos Na companhia De Nossa Senhora Inspirados Pela fé De Pedro E do profeta Elias Nós queremos Cantar As glórias De Maria Como nos ensina Santo Afonso Amém Assim seja Amém E assim seja Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir Julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Apresentemos Pois ao Senhor Deus da vida As nossas preces E após cada invocação Nós vamos rezar Juntos Dizendo Senhor Ouvi Nosso clamor Senhor Ouvi Nosso clamor Guardai Em vosso coração Divino Vossa igreja E que ela Anuncie com fervor O Evangelho Libertador Rezemos Senhor Ouvi Nosso clamor Fortalecei Na esperança Nossas comunidades E que elas Sejam solidárias E fraternas Rezemos Senhor Ouvi Nosso clamor Fazer esplandecer Em cada face Humana Vossa face Divina Principalmente Na dos mais Necessitados Rezemos Senhor Ouvi Nosso clamor Tornai Fecundas As atitudes E iniciativas Dos que Defendem A justiça A concórdia A paz E a vida Rezemos Senhor Ouvi Nosso clamor Abençoai Nossos pais E nossas Famílias E aumentai Nossa Solidariedade Fraterna O diálogo E a vida De fé Rezemos Senhor Ouvi Nosso clamor Tornai Fecundo O trabalho Missionário Em nossas Comunidades Que o sinodo Veio Despertar Entre Nós Rezemos Senhor Ouvi Nosso Clamor Ó Deus Pai De ternura E de bondade Acolhi as preces Que apresentamos A Vossa solicitude E dai-nos a graça De viver sempre Segundo a Vossa Palavra Por Cristo Senhor Nosso Amém Liturgia Eucarística O momento Do ofertório É hora De agradecer É hora De partilhar O padre Catalfo Nos comunicou Em sua homilia Que vocação É serviço A grande vocação Do santuário Nacional É acolher É evangelizar E só conseguimos Fazer isso Com a sua ajuda Por isso Eu convido você A fazer parte Da nossa querida Família dos devotos Ligue aqui Para nós Aponte a câmera Do seu celular Nesse QR Code Que aparece em sua tela E você que está aqui Faça a sua oferta Nos cofres Que estão Ao longo Dos corredores Na alegria De ofertar Nós cantamos De graça Senhor Os dons Nós recebemos Em honra de Maria A voz apresentamos Em honra de Maria A voz apresentamos A voz apresentamos A voz apresentamos Bendito Bendito Senhor Deus Do universo Criador Pelos frutos Desta terra Bendigamos De graça De graça De graça Senhor De graça Os dons Nós recebemos Em honra De Maria A voz Apresentamos Em honra De Maria A voz Apresentamos A voz apresentamos Orai irmãos e irmãs Para que o nosso ofertório Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Acolhei ó Deus com misericórdia Os dons que concedestes a vossa Igreja E que ela agora vos oferece Transformai-os por vosso poder Em sacramento de salvação Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e todo poderoso Em vosso amor de Pai Criastes o homem e a mulher Dando-lhes origem e destino divinos E quando pecaram quebrando a aliança Vossa justiça os puniu Mas vossa misericórdia os resgatou Por Cristo vosso Filho e Senhor nosso E enquanto esperamos a glória eterna Proclamamos o vosso louvor Cantando a uma só voz Santo, 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 Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Osana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte E ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso querido Bispo Orlando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo em Cristo A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém 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 No alto do Monte Oreb Da Montanha de Deus O Senhor se manifestou ao profeta Elias O Senhor se manifesta a cada um de nós Que a oração do Pai Nosso nos aproxime Desta grande experiência Que é amar a Deus Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Provai e vede Como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo O pão da vida O pão vivo Descido do céu É o pão que nos anima Em nossa caminhada Em nossa missão Que nos fortalece Que nos ajuda A encontrarmos a verdadeira felicidade Comunguemos com muita fé Com alegria Jesus Eucarístico Que se doa a nós Num pedacinho de pão Cantemos Nesta curva do rio tão mansa Onde o pobre seu pão foi buscar O Brasil encontrou a esperança Esta mãe Esta mãe que por nós vem rezar O mistério supremo do amor Com Maria viemos cantar A nossa alma engrandece o Senhor Deus que salva hoje é pão neste altar Nosso altar tem um jeito de mesa E aqui somos um só coração Que esta festa nos dê a certeza Não teremos mais mesas sem pão O mistério supremo do amor Com Maria viemos cantar A nossa alma engrandece o Senhor Deus que salva hoje é pão neste altar Graças e louvores sejam dados a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Oremos Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber Nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade Por Cristo nosso Senhor Amém Nós queremos convidar agora os nossos valentes missionários e missionárias da família dos devotos Podem pegar a capelinha Chegar aqui mais pertinho do altar Vocês serão enviados em missão neste momento Pelo nosso reitor, o Padre Eduardo Catalfo Nossa Senhora em sua capelinha missionária Vai abrindo caminhos, caminhos novos de evangelização É o projeto aparecida pelo Brasil O grande projeto missionário do nosso querido santuário O projeto da família dos devotos É sempre uma alegria, Padre Mauro Vilela Receber a presença, a visita dos nossos representantes E a vocês, a nossa gratidão, nosso muito obrigado A todos vocês que representam o Santuário Nacional E a nossa mensagem a você aí de casa Que quer tornar-se um representante da família dos devotos A você que quer fazer parte da família dos devotos Ligue para a gente 0300-210-1210 Viva essa alegria A alegria de evangelizar Fazendo com que o projeto aparecida pelo Brasil Alcance as nossas famílias As nossas casas Mãe aparecida Que essas capelinhas que irão visitar as famílias Possam ajudar aos que se reunirem para rezar em comunidade Possam descobrir e viver o projeto de Deus Que a oração se transforme em ato concreto de amor que constrói Mãe aparecida Dê a esses missionários e missionárias A graça da perseverança e da disponibilidade Para que sejam instrumentos de paz e de justiça Que as famílias possam, diante da sua imagem Reunir-se em comunidade Para rezarem com fé Partilharem a vida E se revestirem da palavra de Deus Que possam evangelizar Cada vez mais Pela palavra Pela presença E com a devoção da Mãe aparecida Eu vos envio Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vai, vai, missionário do Senhor Cantemos Vai, vai, missionário do Senhor Vai trabalhar na messe com ardor Cristo também chegou para anunciar Não tenhas medo de evangelizar Vai, vai, missionário do Senhor Vai trabalhar na messe com ardor Cristo também chegou para anunciar Não tenhas medo de evangelizar Padre Catalfo Padre Catalfo, tenho uma coisa nova para te contar, meu filho Sabe o que acontece? Com a sua homilia Com esse projeto aparecida pelo Brasil Com esses queridos representantes da família dos devotos Que carinhosamente vieram aqui hoje Levando, pegar a capelinha para levar em missão João, tem um senhor aqui, muito amigo nosso Muito amigo nosso, muito amigo seu Que ficou assim, que ficou assim, entusiasmado E ele já decidiu que quer participar do nosso projeto aparecida pelo Brasil É o senhor João Lozano Ele que é da nossa família aqui Ele que já faz parte da família dos devotos E ele quer levar a capelinha também Agora ele está convidando a todos nós Para participarmos da novena e festa da Padroeira do Brasil Ele já levantou até o livrinho aqui, não é mesmo? Muito bem, senhor João Lozano Quanto tempo faz que o senhor é devoto de Nossa Senhora? Ah, faz uns 60 anos Uns 60 anos, mais ou menos, né? E o senhor participa do Terço dos Homens? Participo há mais de 15 anos Mais de 15 anos Muito bem, e o senhor vai fazer um convite agora Para todos os nossos queridos Que fazem parte do Terço dos Homens nesse Brasil afora Para que eles venham participar conosco da novena e festa da Padroeira Eu convido a todos Eu convido a todos para vir A quem aparecer dia 12 de outubro E peço também para os homens do Terço Que continuem rezando E dando essa força que tem dado para nós A quem é Aparecida Muito bem O senhor gostou do nosso projeto Aparecida pelo Brasil, não é verdade? Claro E como gostei Então depois o senhor vai falar com o nosso pessoal da família dos devotos Para o senhor já levar uma capelinha Para o senhor poder evangelizar lá na sua comunidade Combinado? Combinado E como o senhor João Lousan Convidou você que faz parte do Terço dos Homens A participar conosco da novena e festa da Padroeira Ele convida todos vocês que estão nos acompanhando E vocês que estão aqui Para adquirirem o livrinho Porque nós recebemos Uma missão do nosso reitor O padre Eduardo Esse ano Ele quer bater o recorde de pessoas Participando e rezando Da novena e festa da Padroeira E nós vamos cumprir essa meta Dada por ele Por isso eu convido você Adquira o livrinho Porque usando o livrinho Você vai sentir mais alegria Vai poder participar com mais propriedade Vai poder alimentar a sua fé Ligue para nós no 0300-210-1212-10 E faça já o seu pedido Peça o livrinho Novena e festa da Padroeira Para você celebrar bem conosco este ano Participe conosco É uma alegria ser devoto Da mãe aparecida Não é isso padre Catalfo? Maria ensinai-nos Que vocação é graça e missão Este é o tema que escolhemos Para a novena e festa de Nossa Senhora E claro queremos que você participe Que você reze conosco Nós já distribuímos Mais de 400 mil exemplares Do livrinho da novena Se você ainda não teve oportunidade Adquira o seu Ligue para a gente 0300-210-1212-10 E a gente tem um brinde especial Para quem comprar a partir de 10 exemplares Nós vamos oferecer gratuitamente Este presente chamado Devotos Mirins em Mãezinha Aparecida Como o próprio título sugere É um livro infanto-juvenil Que conta a história de Nossa Senhora Aparecida Muitos de nós aprendemos com as nossas mães Com as nossas avós As primeiras lições de fé E a festa de Nossa Senhora Aparecida deste ano Quer ser sobretudo um convite Convite para aproximar de Deus Quem você ama Eduque seus filhos para Deus É um livrinho que nos educa na fé E queremos aqui bem pertinho Da imagenzinha querida de Nossa Senhora Renovar a nossa consagração a Deus A fé cristã nos ensina Que nós somos de Deus Nós a Ele pertencemos E todos nós que frequentamos a escola de Maria Que nos consagramos a Deus Vivemos sempre na companhia de Maria A Mãe de Deus Rezemos juntos Ó Maria Santíssima Pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo Em Vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno De pertencer ao número de Vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo De participar dos benefícios de Vossa misericórdia Prostrado a Vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a Vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número De Vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo De Vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com Vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a benção Dá-nos a benção, ó Mãe querida Cantemos Dá-nos a benção, ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Depois de vários anos de pandemia e de restrição Nós queremos que 2023 seja de fato o ano de retorno à casa da mãe E esse é o nosso convite A grande novidade da festa deste ano é o retorno à casa da mãe De um modo muito especial queremos convidar você aí de casa Venha Aparecida e participe ao menos um dia da novena Vivendo a alegria de visitar Nossa Senhora e o Seu Santuário O nosso carinho, a nossa saudação Sempre muito especiais a todos vocês Devotos e peregrinos de Nossa Senhora Que nós possamos com a fé de Pedro, com a fé da igreja Celebrar de maneira vibrante o nosso amor à Nossa Senhora E Santo Afonso Maria de Ligório O fundador dos missionários redentoristas Dizia que uma das grandes alegrias do ser cristão É cantar as glórias de Maria Na companhia dela, com ela Queremos aprender que vocação é graça e missão Que esta bênção seja extensiva aos seus familiares e amigos Que todos nós, como nos ensina São Paulo Possamos receber de Deus graça sobre graça O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da querida Mãe Aparecida Abençoe-vos hoje e sempre O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Que a alegria do Senhor Seja a vossa força Um bom final de semana a todos E de impaz E o Senhor da paz Os acompanhe Graças a Deus E onde estão os devotos da Mãe Aparecida Os dois braços lá em cima Uma grande salva de palmas Viva a Senhora Aparecida Viva a Padroeira do Brasil Viva a família dos devotos E viva Jesus Cristo Muito obrigado você que rezou conosco aqui no Santuário Nacional Seja sempre bem-vindo Obrigado você que rezou pela Rede Aparecida de Comunicação A TV Aparecida está com uma programação recheada De coisas boas para você Um bom final de semana Fique com Deus Tchau pessoal Viva a Mãe de Deus e Nossa Sem pecado concebida Viva a Virgem Imaculada A Senhora Aparecida Aqui estão